TV Raízes, um canal de valorização da cultura popular. Mas a gente acredita que tudo vai mudar. E está presente a nação vermelho e branco de Niterói e São Gonçalo. Entra em cena viradora. Toca o tambor, o som que voa vem se aolê. Palavê, é dom, é cura, é um filho de fé. Na hora, ei, eu, com devoção. Viral africana, soube a proteção. Nasceu ouvidana, um sonho de igualdade. De tolerância e fraternidade, iluminado. Pela magia dos orixás. Bantou um jardim de esperança, fez até a criança. Um elo de união e paz. O bem semeou pela estrada da vida. No seu colo o irmão acolheu. Em qualquer batalha a crença não falha. Onde o outro mal o bem semeou. Onde o outro mal o bem semeou. E o amor sorriu no olhar. O goleiro a caminhada. No entanto de Jerusalém. A ser desejou pra quem é de amém. E o homem do Nazaré. A força da humildade é fé. A luz de Deus se ouça lá. Faz a gente acreditar que tudo vai mudar. O tempo de amor se faz dizer que somos todos iguais. Se ele voltou por nós. Bateria! Taca o Guilherme e Branco. O Maçã-Blox. O tempo de amor se faz dizer que somos todos iguais. Se ele voltou por nós. Antavisador no maçã-Blox. Colapô! Tolpou! O sonho que põe a mente. Oh, yeah! Palavê! É dom, é cura. O frio de infel. O presidente da história. O amor com devoção. Quem há uma cana. Sobre a proteção. Nasceu o mundo na. Um sonho de igualdade. De tolerância e fraternidade Iluminado pela magia dos orixás Foi conja de esperança, fez até aliança O medo de minha vida Semeou pela estrada da vida O seu corpo, o irmão acolheu Em qualquer batalha, a crença não falha Conte outro mal O bem-semeu pela estrada da vida O seu corpo, o irmão acolheu Em qualquer batalha, a crença não falha Conte outro mal, o bem-semeu E o amor, o amor, o amor, a mulher O amor, o amor, a carinha O encanto de Jerusalém A sede deixou para quem quer se amém Viu no homem do Nazaré A força da unidade A força da unidade O que se ouça lá Faz a gente acreditar Vai no lugar Um canto de amor se faz Dizer somos todos iguais Se ele voltou por nós Cantar virador Uma só voz Um canto de amor se faz Dizer somos todos iguais Se ele voltou por nós Cantar virador Uma só voz O que se ouça ele faz Dizer somos todos iguais Se ele voltou por nós Cantar virador Uma só voz Que a força de todos os oriçais Estejam com a virador É assim que se faz virador E está presente a nação vermelho e branco De Niterói e São Noçalo Entra em cena virador Cantar virador Canta virador No mar só voz O que é que se ouça ele vai ver? Ouça ele vai ver? No março Quem é que se ouça ele vai ver? O que é que se ouça ele vai ver? Segundo